O que houve, Rafael? Está sombrio, como nos velhos tempos. Não é ela, Cristina. Não é ela. Está se referindo a Serena? Que ela não é aluna. Aposto que foi. A aula de dança deve ter sido um desastre. Não. Não, ela... Ela dança magnificamente bem. E quando dança, ela lembra aluna. A Vera me falou que ela dançava, mas eu não acreditei. Como poderia acreditar? Além do mais, a Vera me prometeu que não... A Vera prometeu o que, Cristina? Diga. Por acaso, eu estava armando uma situação para me provar que a Serena não é aluna? Nós só estávamos preocupadas com a sua saúde mental, Rafael. Pois parece que a Vera desistiu ao ver o imenso talento que a Serena tem. Porque quando ela dança, ela lembra aluna. Pode ter sido a sua imaginação. Não foi, Cristina! E não tente me manipular. Eu não fiz por mal. Eu não sou um boneco para você fazer o que quer. Se tentar mais uma vez, eu serei inércio com você. O que quer dizer? Mesmo tendo feito tudo o que fez por mim e pelo meu filho, eu lhe expulso dessa casa. Zumira! Zumira! Esse senhor? Eu vou até a pensão buscar a Serena para vir jantar com a gente. Prepare um prato que ela precise. Ela não está na pensão, senhor Rafael. Não está. Ela quis saber onde era o túmulo da Dona Luna. Eu não sei se eu fiz mal. Eu expliquei onde fica. Ela foi para lá. É aqui. Por que eu sinto tanta emoção? Mãe... 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 Música Preciso de ajuda, menina. Eu procuro um túmulo. O nome dela era... Luna. Luna? Faz muito tempo, menina. O senhor lembra dela? Luna era uma moça nova, bonita. Foi muito triste. Sabe, o marido dela ficou desesperado. É, mas ele vem aqui visitar. Traz rosas. Onde fica? Vem. Eu vou lhe mostrar. Pai. O que foi, menina? Está passando mal? Uma tontura. E uma tristeza cada vez maior. Quer desistir, menina? Serena! Serena! Serena, 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 meu amor, eu estou aqui. Serena, estou aqui, meu amor. Estou aqui com você. Estou aqui. Estou aqui. Eu estou aqui. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu sinto uma dor, um desespero, um desespero. Uma escuridão. Calma, calma, calma. Calma, calma. É como se eu estivesse... Como se eu estivesse lá dentro. E aqui, ao mesmo tempo... Eu não entendo... O que está acontecendo. De onde veio essa dor? De onde veio essa vontade de te agressar? Esse medo de te perder. Eu não quero te perder. Calma. Calma. Essa foto... Esse rosto... Eu já vi esse rosto dentro de mim... Muitas vezes. Eu achava que era outra pessoa, mas... Faz parte de mim também. Eu sinto... Uma dor. Uma dor. E depois da dor... É a escuridão. É a escuridão. Serena? 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 Serena, volta. Serena? 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 Ele me ameaçou, mamãe. Diz que me expulsaria daqui. Cristina, você está perdendo o terreno. Eu falei demais. Falei demais. Ele percebeu que eu tinha combinado com a Vera para ela não ensinar a Serena a dançar. Mas como deixou escapar uma coisa dessas? E o pior, mamãe, é que ela dançou. E com leveza. É. A Vera contou para a Águeles. Faz sentido. Como assim faz sentido? Cristina, já chegamos à conclusão de que a Serena é a Luna que voltou. É natural que ela tenha talento para dançar. Mas, mamãe, nesta vida ela foi criada numa aldeia entre índios. São memórias da outra vida. A dança era a coisa mais importante para a Luna. A Serena está começando a lembrar. Se continuar lembrando, o Rafael vai se convencer. Eu tenho que tomar todo o cuidado daqui por diante. Cristina, vim às pressas. Descobri algo que precisa saber. O que descobriu, mamãe? Eu ouvi uma conversa do Rafael com mamãe. Eles diziam que se a Serena é a Luna que voltou, se ela tiver uma memória súbita da vida passada, como, por exemplo, o tiro que a levou à morte, essa memória súbita poderá ter um efeito arrasador sobre ela. Como assim? Cristina, ela pode morrer. Coitadinha. Ela pode ter uma convulsão. Pelo que eu entendi, essas memórias súbitas num corpo que reencarna sem preparação podem levar a pessoa a ter os mesmos sintomas que a fizeram falecer. Impressionante. Pois é. Diga pro Guto ir longe. Ela tem horror a ele. E quando dele a tomar nos braços... Ai... Tudo pode acontecer. Se o Rafael estiver vendo, melhor ainda. você vai conseguir tudo o que quer. Minha filha. Ivan, quero que me leve até onde o Guto mora. Cristina, cuidado. Não deve ser vista com ele. Falarei dentro do carro. Ivan saberá ser discreto. Sim. Sim. Como sempre. E a senhorita saberá me recompensar, não é? O filho da dona da pensão brigou comigo. Lá eu não posso entrar mais. Eu quero que você me ajude a encontrar a Serena em outro lugar. Vá ao Roseiral no fim da tarde. Estarei lá com a Serena. Deixarei que fiquem a sós. E se puder, dê um beijo nela. Está conseguindo, Serena. Você fez enxerto. Eu queria criar uma nova rosa. Como você criou a rosa branca. É um processo muito demorado, Serena. Até... Até conseguirmos a combinação das espécies para... Para que resulte num novo tipo de flor com... Com a cor, com... A forma, com o aroma. Exatamente como desejamos. Está falando de um jeito, Rafael. Por acaso está pensando em criar uma nova rosa? É segredo. Não é, não. Você está pensando em criar uma nova rosa, sim. Serena... Desde que te conheci, eu tive vontade. Tive... Tive inspiração... Para criar uma nova rosa. As mudas estão crescendo aqui. Mas ainda demora muito. Será... A Rosa Serena. Você não pode me demitir, Raul? Eu sou um novo chefe aqui. Eu posso demitir quem eu quiser. Você esquece que é o pai do meu filho? Se casou com outro. Tem quem dê nome ao seu filho. Mas você disse que ficaríamos juntos após o processo de separação. Isso não vem ao caso agora, Dalila. Seu maridinho ameaçou fazer escândalo. Então é melhor que você saia da loja. Pelo menos vai me dar algum dinheiro. Ora... Você acha que eu sou um saco sem fundo? Agora todo mundo quer tirar dinheiro de mim? Não. É claro que não vai dar. Não dá nem para os seus filhos. Raul... Você só esqueceu de uma coisa. Eu peguei os livros de contabilidade... Levei para você e trouxe no dia seguinte. E em seguida... O seu abelho foi demitido sob acusação de ter roubado. Porque os números dos livros não batiam. Vai dar com a língua nos dentes. Por enquanto não. Mas mexa um dedo contra mim. E eu digo tudo o que sei. Ai... Olá. Oi. Meu pai está? Está lá dentro do escritório. Fica aí, Carlito. Eu vou falar com ele sozinha. Isso, é chantagem. Dê o nome que quiser. Mas não vou deixar que me demita. Eu quero aumento, Raul. Aumento? Aumento, sim. Raul acha que vou viver na miséria. Mas o nosso trato... O nosso trato não incluía ameaça de demissão. Dalila, mas... Você não sente mais... Mais nada por mim? Papai? Eu ouvi. Eu ouvi muito bem. O senhor perguntou se ela não sente mais nada pelo senhor. Por favor? Ouviu demais, Mirella. A moça veio me pedir aumento. E eu perguntei pra ela se ela... Não entendi a minha situação... Já que acabei de assumir a administração da firma... Que está desfalcada. Não foi bem o que me pareceu. Está delirando, Mirella. Como sua mãe. Quanto à senhora... Eu vou ver o que eu posso fazer devido ao seu estado em relação ao seu salário. Papai, é a moça da pensão. Acabou de casar. Está grávida. O senhor não vai querer nada com uma moça recém casada, vai? Não. Ora... Por quem me toma? Agora diga, por que veio aqui? É... A mamãe está endividada por conta do restaurante. O Carlito precisa de sapatos novos. Mas a mamãe não pode comprá-los. Esse restaurante é uma loucura. A Olivia é desajuizada mesmo. E acaso vai deixar o Carlito andando com os dedos encolhidos? Já dei a mesada do mês. A sua mãe que se vire. Quem é aquele homem de olhos verdes? Por que ele me persegue? Por que eu sinto tanto medo? Ele me... Quem é você? Eu sou você. Não. 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 Você é ela. Ai. Ai, dói. Moça. Eu sou a voz que vem do mais fundo de você mesma. Sou só o reflexo da sua alma. Então me cuidado com aquele homem. Cuidado. Eu quero que você me explique o que é que há. A moça disse que tem medo dos meus olhos de escrever o assassinato da Luna. Você deve ter entendido mal. Não tenta me enganar, Cristina. Eu sei perfeitamente tudo o que eu ouvi. Aliás, alguma coisa me diz que você sabe do que eu estou falando. Ela não pode ter visto o assassinato da Luna, mas tem medo de mim. Ah, que importa. Liz está contando a nosso favor. A reação dela dá a impressão de que te conhece. Cria suspeitas, Guth. Se ela sabe de alguma coisa sobre o assassinato, eu tenho que saber. O que a Serena sabe, Cristina? Diz. Diz porque, se for preciso, eu acabo com ela. Bernardo. Ah, Bernardo, que bom o que eu encontrei. Podemos falar. Claro, senhora. Se vocês não se importam, eu estou indo. Está ficando tarde. Bernardo, a Cristina me disse que o senhor estava no Roseral quando aquele rapaz e a Serena se encontraram. Estava assim, senhor. Acha que eles já se conheciam? Porque o senhor quer saber, senhor Rafael. Eu... Eu preciso saber se a Serena está mentindo para mim. Bernardo. Você está chorando? O Raul, Roberval. Ele me tratou tão mal. Ele até me azou me demitir. Eu estava completamente cega, Roberval. O Raul, ele nunca teve boas intenções comigo. Bernardo. Ele até me azou me demitir. Dê um abraço. Não chora. Prometi que vinha e vinha. Olha. Trouxe para você. Ai! Para você fazer um laço e pôr na cabeça. Ai! Só um instantinho. Que eu vou lá dentro. Vinha Dorelice. Oi, Dorelice Carvalho. Olha, Dorelice. Oh! A vida é boa. Que virudo. Para. Quer dizer que ele tem boas intenções com eu. Ai! Carvalho, Dorelice. Carvalho. Agora eu desencaio. Ai! Gostou? Está linda a mais não poder. Ai! Vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai! Vem matar essa paixão que anda comigo. Ai! Por quem és? Desce do céu a lua aberta. Ai, mamãe! Que lindo! Muito atrever esse Vitório. Deixa eu ouvir. A tua compaixão. Ai! Oh! Vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me apareci. A branca de fulgores e de encanto. Se é verdade que o corto das abrigo. Vem tirar dos olhos o pranto. Ai! Divina! Acorda! Isso! Isso! Oh, Dona Ofélia! O Vitório está fazendo serenata para a separada. Oh! Vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias. A brilhar em noite calma e constelada. A sua luz então me surpreendia. Ajoelhado junto aos pés da minha amada. Oh, lua branca de fulgores e de encanto. Se é verdade que o amor tu dás abrigo. É muito bonito. É uma serenata, Vitinha. Ele tá apaixonado, não tá senhora? Tá apaixonado sim. Puxa! O Roberval sabe cantar. Você não vai fazer nada, Osvaldo. Vai deixar essa separada destruir a vida do seu filho? Dona Ofélia. Para, Dona Ofélia. Eu vou acabar com essa festa. Eu vou lá e trago meu bebê de volta. Ei, Divina. Divina. Meu repulho adorado. Ei, Divina. Oh, Divina. Divina! Osvaldo! Divina! Oh! Vocês vão me deixar aqui? Eu também quero entrar na pica. Ela partiu, me abandonou assim. Oh, lua branca, por quem és, tem dó de mim. Sai, Vitório. Não deixa essa mariposa destruir sua vida. Mãe, deixa em paz. Não vê que ela te enfeitiçou, meu filho? Eu não enfeitei sem ninguém. A senhora pegue o seu filho e faça bom proveito. Lívia, não vai agradecer o meu esforço para fazer as pazes? É. Fez esforço porque quis. Nossa! Mas que mal educada! Mal educada é a senhora que fica ouvindo a conversa dos outros. Vai! Vai! Volte para sua casa! A senhora é que faz uma confusão danada toda hora, madame! Quer destruir as famílias desta vila. Quer destruir minha família? Quer? Vocês é que são uns grosseiros. Eu sou uma dama. Eu tenho sangue azul. Eu tenho brasão. Tem sangue de barato, isso sim. Vitória, vai deixar tua mãe me desacatar, é? Pois eu não quero mais ficar aqui olhando para tua cara. Ei! Olívia! Eu quero falar com você. Ô, dona Olívia! O Vitória está fazendo o que pode para pedir desculpas. Fez paria, dona Olívia? A gente ficou a noite todinha minhando na sua janela. Foi uma declaração de amor, dona Olívia. Aposto que gostou. Toda mulher gosta. Ai, mamãe, a senhora gostou, não gostou? Ai... Eu vou lá e acabo com ele. Quer do Carlito? Eu vou mostrar o quanto que eu gostei. Se é uma dama, seja educada. Agradeça. Pois aqui está o meu agradecimento. Porque vai para... Agora vamos lá! Aham! O que é isso?! Que? Ei, que... Aham! Tô, tô, tô! Tô, tô tô!